Então, agora, quero ensinar você como você pode fazer de consulta dentro de Okman IFA. Como você pode consultar IFA dentro de Okman IFA? Você precisa que é que é essa massa de Yeroson, entendeu? Essa massa pode Yeroson, entendeu? Dentro de Okman IFA, você precisa de um IFA que tem seis óleos. Seis óleos. Você vai colocar aquele IFA que tem seis óleos. Samaxi Adele, entendeu? Samaxi Adele. Vai colocar Yeroson dentro, ok? Você vai precisar dezesseis de IFA, mas tem de uma forma para cantar de IFA. Deixa-me cantar. Vai pegar cinco. Cinco Samaxi Aron Osen. Você vai falar Aron Osen para pegar cinco. Aron Osen. Vai pegar outro cinco. Vai falar Aron Osen. Entendeu? Aron Osen. Outro cinco. Vai pegar três. Você vai falar ETA Ogunda. Entendeu? Para três. ETA Ogunda. Você vai pegar dois. Você vai falar EDI. IRETE. Entendeu? Vai pegar uma. Você vai falar Ocansoso e Fidan. Entendeu? Completo de dezesseis. Entendeu? Quando você vai fazer de consuta, como IFA, você vai falar de oração e Djuba. Entendeu? Antes que você comecear. Você vai falar que Olaron Ibarre, Badire ou Morem, A Djaouba, Olaron. A Diba-feu, Aba venu. A Diba-feu, atu, agora o Yagbe. Tua. O늘 o Meninas. A Diba-feu, A Diba-feu, A Diba-feu, Lopeu, a Diba-feu, Adapasusu. A Diba-feu, Tua. Tua. Nona, Rona, A Diba-feu, A Diba-feu, A Diba-feu, A Diba-feu, A Diba-feu, A Diba-feu, A gente vai colocar o nome da grega ele. A gente vai colocar o nome da grega ele. A gente vai colocar o nome da grega ele. A gente vai colocar o nome da grega ele. Sandra, homem, ferreira. Por exemplo, entendeu? O que é de Sandra, homem, ferreira. Nem a sen da, e fa e de. Eman sa anonre, ke e fore. Eman se ikare, ke e fobi. Ise ti ele du mare. Ba an siny. Ba an siny, ne ke e de. Eman fa se como e a sen. Fa se como e a sen. Iwo wo, aloton. Ma o e beti yava. Toti bo? Eman sa anonre. Iwo wo. Alouzi. Eman gare, parafala. Eman fa, parafala. Ilai fala. Ifa di mo ba nou wo. Ifa kwa o man nou mesan. Si o lo beri ba nou wo. Aloupa, oneko lo. E meta la, kan il e kon. Ile o lo djam. Enya wo, ifa anonre. Ila sen. Você vai colocar na terra, entendeu? Você vai falar todas as palavras que eu estou falando agora, entendeu? Muito importante. Eu vou escrever isso para você. Você vai cantar e quem vai falar de novo, entendeu? Mas antes de você cantar de novo, você vai falar uma palavra que o logma ne kawo rewo, entendeu? De novo, cantar de novo. Aron, os sen. Para confirmar, entendeu? Aron, os sen. Aron, ora. E tá agonda e direte. O canoso, vida completo. Agora vamos começar de uma consulta. Um, dois, três. É meta lá quem ele é com. Ele olhou já. Ture. Se dois, se dois caiu para a sua mão. Você vai retornar. Você vai matar uma. Mas antes de matar uma, precisa pegar de pouquinho de pó, de hielo som. Para a terra. Não, velho. Para a terra. Você vai matar uma. Dentro de terra. Você vai falar a de te e bá. Você vai matar por aqui. Continuar de novo. Dois. Mesmo de novo. Você vai pegar um pouquinho de pó. Porque é a comê. É o novo de consulta. Para matar uma. Vai falar a de te e bá. De novo. Vai marcar. Entendeu? Você vai pegar e bô. E bô. Entendeu? Para cancelar de uma de terra. E continuar de consulta. Continuar de consulta. Estamos continuando. Dois. Matar uma. Dois. Matar uma. Se faltar. Dois. Matar uma. Outra. 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 Este. É. Outra. Primeiro. Principalmente. Que caiu para aquele cliente. Principalmente. Di outra. Que caiu. Samasi. Outra. 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 eu vou colocar o que eu faço por aqui, entendeu? Ibo. Este bruxo vai usar para confirmar se é ire, entendeu? Eu vou colocar o sandra aqui. Vai usar esse egongon, entendeu? Para aievo. Aievo que é negativo. Positivo, esse é negativo. Você vai precisar colocar botar de Ibo. Pelo de terra primeiro. Vai falar a palavra de acorde Ibo nisso jule. Você vai colocar esse bruxo para direta, esse para esquerda. Significa que esquerda de cliente e direta de cliente. Você vai continuar de consultação para confirmar se é ire ou aievo. Aboru ou abo. Abo xixê. Ok, agora vamos aprender como você pode fazer de sacrifício dentro de Okman Ifá. Vamos aprender como você pode fazer eboruru dentro de Okman Ifá. Quais são os materiais que você precisa? Quais são os materiais que são muito importantes? Primeiro, a caça. A caça é muito importante para você. Se você, se você quer fazer eboruru dentro de Okman Ifá. Pó, Ieroson. Que você usado fazer de consulta para cliente. Entendeu? Muito importante também. E também, milho. 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 Muito importante. Milho para fazer eboruru. Especialmente, ebopupa. Quais são os materiais? Dende. Dende. Ebopupa. Muito importante para fazer eboruru dentro de Okman Ifá. Dentro de tabuleiro. Okman Ifá. Mas, depois, tudo desse. Tudo desse material que estou falando. São principalmente materiais que são importantes para você. Se você quer fazer eboruru. Incluído das materiais que Ifá pegou durante de consulta. Entendeu? Por exemplo, a gente consultaram outro 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 outro. Entendeu? Por exemplo, se você pegou de galo. Vamos usar como exemplo. Se você pegou de um galo. Entendeu? Para outro 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 outro. Entendeu? O resto, materiais como é pombo. Como é rataluga. Isso, isso. Tá bom. Entendeu? Vamos usar galo. Como é um exemplo. Entendeu? Aquele cliente precisa rezar dentro de galo e dinheiro. E o resto de materiais como oxigênio. Entendeu? Aquele cliente precisa rezar dentro do outro 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 humana conta da mata mocev均 tambémani obelha no bilhão da tandatha como eu vou ser be with hura ob uma fila de 호f que se preocupa E-G-O-B. Mesmo. Precisa marca E-G-O-B. Entendeu? Estou mostrando São Odu que precisa é importante. Ode vai marcar Oce, Oce, Otuá. Oce, Otuá. Oce, Otuá. Ode vai marcar Onguari, Otuá. Onguari, Otuá. Onde vai marcar Onde vai marcar Onde vai marcar Onde vai marcar 1, 2, 1. Tá bom. Se aquele cliente já iniciada iniciado para ir faca também você vai marcar incluído Odu daquele cliente mesmo. Entendeu? Se aquele cliente também já iniciada para ir faca você vai incluído Odu dele. Entendeu? Tá bom. Osamedi. É bom marcar osamedi mesmo. Entendeu? Já marcou isso. Depois reza. Para aquele cliente já estourou dentro das matérias. Tá bom. Estou com aquele material agora. Vai colocar dinheiro em cima de o pão e vá. E vamos começar. Você precisa e djubar. Você precisa e djubar. Mas antes de djubar, você precisa um verso para a casa. Para não ficar como o Yasmin. Vai pegar folha. Dentro de a casa. Aterer. Aquele teléfono importante. Aterer. a ouroi. Você precisa fazer a ouroi. A ouroi. A ouroi. A ouroi. A ouroi. Aterer ou de a ouroi. 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 Vai fazer como o Yasmin. Para a casa. Tá bom. Ok. Vamos começar de sacrificio. Vamos começar de sacrificio. Vai fazer isso. A ouroi. 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 Então, vamos lá. Amém. 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 exemplos lembra que foi o dui de ouro a ordem e tende o pai é salto a obisão ele mori coca o ano de do garry ao djesa aquele verso é para o trabalho de tende a diva voto elei toriu leu koku lato de oron wasili a ye onso utua ori koku ori a wokoron ka toriu leu lombe eran lom uan etendeu ue si e utua oriure ue vai botar para a cabeça dakeli clienti i sapoti ensema di sacrificio ue vai retona dakeli milio mesmo ue vai resa di obetua obialara etendeu ue depois etendeu si por exemplo si obiate foi o du que kayu para clienti ue vai resa di obiate ue vai resa di irente irete obi etendeu por exemplo e si o du foi ue tura ori yure ue vai resa mesmo obi alara etendeu obi tua mesmo vamos resa obi tua koku aja e mi o lomi toro re la etendeu obi tua a e ku aja mi o ni peron se a diva foun oroumila babambe lo se lora ilé babare ue ture koku ta koku ta mi o koku ta koku ta e me ba wolo dja a wong ta gui o wado kete kete mi o kete kete e me waba wolo dja a wong guesin etendeu ue vai pegar e mediu botar para cabeca daquele cliente sacote com oração entendeu que ue volo duma ue fai abri camilho para você tudo sorte que você quer vai abrir para você entendeu sacote dentro do sacrifício vai colocar aqui de novo entendeu de pois desi odou ozé fai resa ji wongga len soube entendeu wongga len soube jo ke bonan ou fin je ke bonan ou da joc abona o dal a de orang wongga len soube awo le a ye wongga len soube awo de orang adifafoun iya a gan Você vai pegar Melio de novo Entendeu? Vai pegar para a cabeça daquele cliente E vai sacote Ensema de sacrifício Entendeu? Depois de Você vai usar de O muda Entendeu? Temos que Temos que A Temos que Depois de terminar, você vai pegar para a cabeça daquele cliente e vai sacote. Depois de terminar, você vai fazer isso de gôri wofão. Gôri wofão também é muito importante. 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 Essar, ressar dentro de milho, vai ressar muito dentro de milho, vai dar aquele milho para aquele cliente, depois ressar, blá, 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 depois tá bom, entendeu, vai colocar dentro de sacrifício, entendeu, mão direita e mão esquerda, vai pegar uma, entendeu, e quero fazer notícia, aquele palavra, vai falar, vai falar, vai pegar com uma mão direita e vai mudar para a mão esquerda da costa, vai usar a mão esquerda para colocar por aqui, tá bom, agora, importante para marcar os odus de novo, entendeu, Olha, todos os que jáusamos começam, vai começar a fazer withes no cara, ou alguém, porque não vai mudar para isto, entendeu, oube, oube tua , oube tua oube tua agora oube tua O que é o que é o que é? Ou set, ou set soa ? Aqui ou so, ou vou nen na rue. Ou set a roli la, de genho o fim. Entendeu ? Ou sim, vai me marca? E sen kan ou o fon ? Tu ba sa po... o o mo dadulian pro, vag tu ? E sen kan ou fon. Entendeu ? Ou sim, vai me marca o kanan ou sa ? e agora vai usar opelé para confirmar entender si é bom si é é porque é dente e qualificia oze om gêne e vou levar isa de vida ou ultima mezij oto a imando e grabi se ki putende oze vai colocar e po falten ma parafra para colocar e codento xeqri fish u guru guru web web adwa facebook E aí É bom não andar. Agora, até então. E vai dizer não. É bom. É muito. Precisamos colocar mais de ebo. Para. E vai dizer sim. Mais de ebo. Agora, confirmar de novo. Você precisa ser aceitado ou não. É bom não andar. E vai dizer não. É bom mais de ebo. E vai ter. Agora, vai confirmar se é isso. Está esperando o sacrifício. E vai dizer que isso. Está esperando o sacrifício. E vai levar o sacrifício para isso agora. Se você quer dizer que terminamos. Como você pode fazer? E vai levar o sacrifício. E vai levar o sacrifício. E vai levar o sacrifício. Obrigado.